Meu coração tropical Tá coberto de neve e maio Ferve em seu cofre gelado A voz vibra e a mão escreve o mar Bendita a lâmina grave Que fere a parede e trae As febres loucas e breves Que mancham o silêncio caes Roserás, nova granada de Espanha Com você e eu, teu corsário preso Vou partir na geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas pensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá e esse gelo irá Coloca a garrafa de não Pra ver as rosas partindo lá Nova granada de Espanha E as rosas partindo lá Você é a nova granada de Espanha Com você e eu, teu corsário preso Vou partir na geleira azul da solidão E buscar a mão do mar E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas pensagens por todo o mar Meu coração tropical Meu coração tropical Partirá e esse gelo irá Com as garrafas de não Pra ver as rosas partindo lá Nova granada de Espanha E as rosas partindo lá Eu, tua, 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 tua Obrigado.